1h36, ao vivo aqui em Rio Preto. Não, e essa turma aqui do estúdio já é mesculhamba. Só porque é feriado, começa a apaiassada, né? Eu tô todo de rosa hoje. O Júlio Renato, fecha aí. Mostra a gravata rosa e a camisa é rosa. Aí já começa gravata azul campinas, azul gaúcho. Ah, Renatão, tenha paciência, vai. E você dá corda pro pessoal aqui ainda, viu? É brincadeira. Bom, mas hoje é feriado, um dia maravilhoso. E o feriado, um dos mais importantes do meu ponto de vista, que é o dia do trabalho, né? E aí, hoje é dia então do quê? De família. Hoje é dia de família. E por falar em família, eu quero mandar agora aqui vários beijos e abraços. E a minha produção para de mexer o saco aqui no ponto. Porque hoje eu vou exagerar nos abraços, viu? Então, veja bem. Primeiro pra minha sogra querida, Dona Ana, que tá lá em casa. Junto com a Nícia, com a minha esposa, o meu bebê. Aquele almoço que tá me esperando. Porque esse esforçado apresentador ainda não almoçou, tá? Bom, e agora pra minha avó querida, Dona Nésia, lá da Vila Esplamanada. Atrás da Igreja Santa Terezinha, que tá lá com a minha mãe assistindo a gente. Muito obrigado. Vó, sonhei com a avó essa noite, viu? Foi um sonho bom, viu? E eu quero mandar um abraço também pra Valéria, lá da Secretaria de Administração de Rio Preto. E meu amigo Tiese, né? Nossa Secretária de Administração, que nos atende sempre muito bem. Obrigado pelo carinho, pelo esforço de vocês aí. E pra arrematar os abraços, meus amigos da Justiça Eleitoral de Rio Preto. Beijo pra todo mundo, não vai dar pra falar o nome de todo mundo aqui. Ó, tenho um carinho muito grande com vocês. São aí dois anos de convivência com vocês aí, né? Nos últimos dois anos, um beijo no coração de todos vocês. E por falar em coração, vocês sabem que esse esforçado apresentador puxa certinha a matéria, né? Coração, gente. Coração quer dizer amor. Amor quer dizer coisa boa. Mas, estamos com um problema muito sério em São José do Rio Preto. Nós temos uma história de uma entidade que, na verdade, faz parte da história de Rio Preto. Não é uma associação que começou ontem ou anteontem. São aí, depois o nosso presidente vai contar pra nós, são décadas. Décadas de trabalho. Ó, trabalho. Eu não sou São Paulino, não. Mas, igual o Muricinho Ramalho fala, trabalho, tá? Então, vamos ouvir agora o que esses funcionários, essas mães do sistema Cresce Amor estão passando. Segue a matéria, que ela fala tudo. Quem sou eu pra comentar alguma coisa? Esse esforçado apresentador está aqui no bairro Eldorado, na região norte de Rio Preto, pra falar de amor. Não, não é amor de casamento, não é amor de namorado. É da Cresce Amor. Nós estamos vivendo uma situação dramática, que envolve centenas de famílias. Estamos na iminência do fechamento e encerramento de atividades da Cresce Amor. Vocês vão entender toda essa história, mas antes de entendermos as questões legais e jurídicas, temos que falar do amor ao próximo. O amor ao próximo se representa aqui, ó. Silvin, mostra aí o pessoal. Mães, pais, são dezenas de pessoas que estão aqui e todos com o coração aflito. Todos com essa possibilidade de encerramento das atividades. Eu fiquei muito triste, porque além delas perder o emprego delas, eu senti uma dor profunda, porque eu não conheço todas, mas me deu a dor de todas. A minha vida foi constituída dentro da Cresce. Faz sete anos que eu trabalho na instituição. A minha filha mais velha está aqui, ela tem oito anos. O meu do meio tem cinco e o Josué está lá ainda comigo com três anos. Só que assim, é um ambiente de trabalho agradável. As crianças vão sentir muito, porque é uma mudança muito brusca. Porque no começo do ano, já se novas professoras pegam as crianças. Mudar de novo agora. E depois, no final do ano, mudar de novo. Olha, são 210 funcionários no total, professores e funcionários, né? E são pessoas que têm famílias, né? E lá nas Amor nós temos pais e mães que são a rima de família. E que vão ficar desempregados, né? E onde o país está dizendo que não pode haver desemprego. Então vamos pensar bem nessa questão. A minha filha está na Cresce desde os quatro meses de idade. É muito bem cuidada. Todas as professoras têm um carinho imenso. A gente tem uma relação de confiança, de respeito. Então eu acho que tem que pensar muito bem, porque vai prejudicar muito as crianças. Esse tipo de depoimento vale ouro, como outros ouvimos. Eu quero falar com o pai também, né? Porque, veja bem, vamos entender uma coisa aqui. Nós estamos falando de um serviço gratuito, público, onde os cidadãos que utilizam esse trabalho estão rasgando elogios. Aí eu pergunto, será que causa algum mal a prefeitura terceirizar isso, tão bem terceirizado? Vocês, autoridades, conseguem imaginar? Será que é justo, por causa de uma letra fria e morta da lei, dizer que não pode terceirizar? Se este aqui é um belíssimo exemplo que uma parceria entre o público e o privado deu certo? Ou será que essas dezenas de mães e pais aqui não sabem o que estão dizendo? Eu vejo meus filhos como o grande tesouro da minha vida. Então, se alguém faz bem para um filho meu, bem fez para mim. É assim que eu penso. Quero um pai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você, meu querido, o chefe de família. Como é que você está trabalhando? Recebe a notícia agora que, de repente, sua esposa trabalha também? De repente, essa mudança drástica na vida das crianças aí. Como é que está o pensamento? Já pensou uma alternativa? Ou você ainda acredita que nós vamos conseguir mudar essa situação? É, eu acredito na mudança, né? Porque quando está tudo certo, trabalhando tudo certinho, atendimento bem, com as crianças bem cuidadas. Então, eu nem acredito que, como se diz, a brasileira não desiste nunca, né? Bom, apesar de ser um dia de festa, comemoração do dia do trabalho, nós temos que nos sentir tristes por essa possibilidade que talvez possa se concretizar. E agora eu gostei do talvez, né? Quem sabe tem alguma chance de isso mudar. Eu estou aqui do meu lado direito com o doutor Diego, que ele é advogado das mães e pais. E estou aqui com o doutor Janine, que apesar de ser advogado, o papel dele aqui hoje é outro. Ele é o presidente da Associação Amor. Então, eu quero conversar aqui com o doutor Diego. Doutor Diego, existe alguma luz no final do túnel para essa situação? Pessoal, boa tarde. Janine, existe, tá? Precisamos, clamamos pelo apoio do Ministério Público, do Poder Público. Nós sabemos que essa decisão do Tribunal de Contas foi uma irregularidade em 2011. Bem longe da atual gestão, né? E detalhe, vale frisar que não foi a questão de repasse financeiro, não. Não teve nenhum tipo de irregularidade. Vamos falar ali o que o povo entende. Teve nenhum trambique, nada disso, né? Nada, nada. A questão foi o seguinte. A presidente da Amor, na época doutora Eliane, esposa do Valdomiro Lopes. Então, prefeito na época. Atual prefeito, na época, em 2011. Ela nomeou um servidor público para assumir a Amor. E essa nomeação não foi considerada válida. Então, o Tribunal de Contas barrou. Isso foi em 2011. Agora que veio, que publicou o acordo. A associação hoje, ela possui 47 anos, com 200 funcionários, atende 718 crianças. E nós sabemos que tem, sim, a possibilidade de manter a parceria, tá? Nós pedimos o apoio da Câmara Municipal, dos vereadores que estão assistindo, que irão tomar ciência dessa matéria, do Ministério Público, em que podemos, sim, fazer um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta. Detalhe, essa irregularidade foi sanada lá atrás. Não existe mais irregularidade. E aí, Renatão, volta aqui para mim, aqui, fazendo um favor. É até importante destacar uma coisa. Em 2011, foi essa irregularidade. Faldomiro Lopes, então, prefeito na época, e a esposa fazia parte desse projeto. Não tem mais nada a ver. De lá para cá, doutor Diego, foi tudo aprovado? Tudo aprovado. A parceria é renovada de 18 em 18 meses, tá? E de 18 em 18 meses, nós precisamos de uma declaração de adiplência, que é fornecida pela própria Prefeitura. E a Prefeitura, durante esse período, ela vem fornecendo essa declaração. Então, está tudo aprovado, tudo legalizado, tá? Desde 2011 para cá, está tudo sendo feito da forma legal. Agora, eu quero chamar, para falar com a gente aqui, o meu querido, é advogado também, mas o papel dele aqui hoje não é de advogado. Doutor Janinho, conta para nós um pouquinho dessa história. Abre teu coração para a câmera 1. A câmera 1 está aqui para você, meu Jorginho. Conta a história da creche, do Sistema Amor. O que representa para o Rio Preto? Quantas pessoas vocês atendem? Como é que é o carinho das mães? Conta para a gente. A câmera é tua, vai lá. A Hora da Verdade é para você. Bom, são quatro unidades. Redentor, Anchieta, Solo e Eldorado. São pouco mais de 200 funcionários, entre todo o pessoal que faz serviço de limpeza, de manutenção, de alimentação e as professoras, né? E também as coordenadoras, as estagiárias. Como são muitas, eu as chamo todas por dia. Até porque são assim que elas são chamadas. Em média, sempre é mais de 700 crianças e pouco menos de 800 crianças, de quatro meses a quatro anos de idade. Essas crianças recebem cinco refeições diárias, banho, fralda, escova de dente. Enfim, é um trabalho espetacular. Eu quero ressaltar o seguinte, Jean. Não é a Prefeitura Municipal de Rio Preto. Não é o Prefeito Edinho, não é a Câmara de Vereadores de Rio Preto. Não são os secretários que tomaram essa decisão. Muito pelo contrário. Eu vi, eu participei. O Tiesi, ele não conseguia falar comigo. O Prefeito Edinho ficou com os olhos marejados. E o Ângelo, então, que é um cara mais sério, assim... Secretário de Finanças. Secretário de Finanças. Ele deu um tapa na mesa e ele falou, isso não é possível. Então, o que é que está acontecendo? Eles estão cumprindo uma ordem do Tribunal de Contas de 2011. E eu quero ressaltar que a Miriam, que faz parte da contabilidade, e o Martinho, eles disseram o seguinte, que jamais eles gostariam de perder a nossa parceria, porque nós não damos trabalho. Eu não sou remunerado. Eu vivo da minha profissão. Aí a pergunta que se faz é a seguinte, se eu não ganho dinheiro, da amor, por que é que eu estou lá? O motivo é simples. Eu tenho 200 funcionários lá que são verdadeiros diamantes. São 800 crianças que a hora que eu entro, quem quiser ir lá comigo ver, é tio, 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 tio. E aquilo vai envolvendo a gente num carinho monstruoso. É uma coisa que não tem preço. E a minha pergunta que eu faço para mim mesmo é a seguinte, como agora, após dois anos e meio lá, tendo sido eleito presidente da ONG, passar lá, não poder entrar, não poder brincar com aquela criançada, porque ali eu me transformo em criança mesmo. Ô, Janine, te interrompendo rapidinho, mas só para gravar, deixar bem claro aqui. Quantos anos a Associação Amor tem de serviços prestados ao povo de Rio Preto? 47 anos. Ela começou na época do prefeito Adair Vitorazzo. Tem o estatuto, tudo certinho, absolutamente certinho. Olha, meu amigo, infelizmente a gente tem nosso tempo aqui, mas eu creio que Deus preparou e nós conseguimos falar o mais importante. A luta continua. Eu vou agora falar um pouquinho do que pode ser feito, né? Vou falar eu mesmo, vou falar aqui com o pessoal. Quero te agradecer, doutor Janine, te parabenizar. Você e esses diamantes, né? Esses diamantes que trabalham com a gente, né, Janine? Janine, eu sou apenas o reflexo delas. Eu não faço nada. Eu sou um privilegiado. A luz, a minha luz hoje, é a reflexo da luz dela. E para você, amor hoje, ela não tem muita coisa para te oferecer, exceto uma coisa, gratidão. Gratidão. Diego, obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu também sei que é com bondade também. Só para a gente poder frisar, os pais também estão muito preocupados em a questão da adaptação. As crianças hoje estão de 4 meses a 4 anos. Três trocas de professores e funcionários. Como que agora, no meio do ano, troca de novo? Então, os pais estão preocupados. Lamentável, lamentável. Obrigado, Diego. Hoje é feriado, vocês estão aqui com a gente. Agora, Câmera 1, meu amigo Renato. Olha, a Secretaria Municipal de Educação informou que em todas as fases do processo, apresentou argumentos de defesa para manutenção dessa parceria. E, 1º de julho, a Prefeitura começa a administrar as unidades, caso isso não seja revertido. Mas a esperança é a última que morre. E agora aqui, Renatão, o martelo da verdade aqui. Aqui é jornalismo, é informação e é emoção. Será, será que você, senhor excelentíssimo conselheiro do Tribunal de Contas, será que o senhor não consegue dar um pulinho aqui e ver esse trabalho? Será que por causa de erros do passado, mais de mil famílias vão pagar o preço? Essa é a pergunta que fica aqui na Hora da Verdade. É inacreditável. Esse país vive uma inversão de valores, onde o honesto tem que provar que é honesto todos os dias. é para tirar a gente do sério. É difícil, a gente se emociona, é difícil. É muito difícil. Sabe, me perdoem, me perdoem, me perdoem, mas eu sou gente também, eu sou ser humano e aqui corre sangue na veia. Mas nós vamos lutar, vamos lutar e vamos ter fé em Deus. Ter fé em Deus. E aí, eu vou ter que tomar uma água, eu vou tomar uma água, minha produção já me lembrou, toma água. Aqui é SBT, gente, aqui é ET de tudo, aqui é ET onde a gente cuida de gente, aqui é o canal da família, aqui é a família ouvida, né? Isso aqui é SBT, é a maior programação regional que nós temos hoje. É aqui no SBT, começa às 10 horas da manhã, viu? Aqui é você, o povo é ouvido, é a hora da verdade, né? Mas agora eu quero falar, gente, de credibilidade, eu quero falar de quem realmente eu visitei. Minha equipe esteve lá na loja do Tonelli, viu? Lá com o meu amigo Fábio. Quero falar para vocês o que é estrutura de atendimento. Menor preço em pneu, você encontra onde? No Tonelli, gente. Confira os preços imbatíveis que eles fizeram para vocês. Olha só, gente. O pneu era o 13, a partir de R$ 129,90. O pneu era o 14, a partir de R$ 179,90. E o pneu era o 15, a partir de R$ 199,90. E o par de amortecedor remanufaturado, mas é bom, hein? A partir de R$ 49,90. E aquele kit para viagem, tá? Que inclui ali a revisão, troca de correia dentada, o tensor e a troca de óleo, a partir de R$ 299,90. E ó, tudo válido para carros nacionais 1.0. Depois o pessoal reclama. Ah, mas o doutor falou uma coisa e era outra. Não, tá bem explicado. Carros nacionais 1.0. E tudo em 10 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. Aqui em Rio Preto, na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis, 0800-5003. É isso aí, ligue a gente lá na Tonelli. Um abraço para o Fábio e para o pessoal de Postos de Caldas também, viu? E agora o nosso intervalinho. Vou ver mais água, vou estar mais calmo, mais tranquilo, tá bom? Até daqui a pouco. E nós voltamos agora, ao vivo, feriado, 1º de maio, 1h55. Eu quero falar de você que está com um problema com aquelas dívidas na cabeça. Meu amigo, minha amiga, você mal consegue dormir pensando naquela dívida. Está negativado no SPC, no Serasa, no banco ou no cartório? Está com problemas na hipoteca do seu imóvel ou alienação fiduciária do seu carro? Vamos falar aquele português? Claro, você está precisando de ajuda. Mas calma, para tudo tem solução. Principalmente, se a Líder Recuperadora de Créditos estiver ao seu lado. Olha a Líder, limpa seu nome já na primeira parcela. Faz assim, liga agora mesmo. É dica minha aqui, viu? Liga para o número 0800-606-5072. Que o pessoal da Líder vai ajudar você a resolver o seu problema. Chega de noites mal dormidas. Liga para a Líder Recuperadora de Créditos agora. 0800-606-5072. Se perder o telefone depois, no Facebook está o nosso programa. Você acompanha lá, tá bom? Bom, e veja bem. Eu fico muito feliz de trabalhar aqui no canal da família. Olha, porque aqui eu tenho liberdade. Aqui eu falo o que precisa ser dito. E aqui não tem nada de, olha, pode falar, não pode falar. Aqui a coisa funciona, tá? Então, quando nós passamos todo esse problema que o pessoal está sofrendo na prefeitura e tal. Gente, realmente eu estou vendo o esforço das autoridades municipais. Nós precisamos de ajuda, precisamos de oração. E tem um pessoal lá em São Paulo que tem a caneta na mão. Vamos torcer para não acabar com isso aí, né, gente? Cresce amor, tanta gente preocupada, né? E agora eu trouxe aqui uma amiga nossa. Porque eu falei o seguinte, falei para a minha produção. Eu quero uma advogada do dia a dia. Sabe, eu quero alguém que realmente saiba o dia a dia. Por quê? Teve muita história envolvendo a reforma trabalhista. Diz que ajudou, diz que prejudicou. Não, quero saber a verdade. Doutora Joana, faz favor. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Desculpa ter tirado você no seu feriado, dia do trabalho, né? Mas eu trouxe um abraço caloroso da Carla para você, viu? A minha produção está perguntando quem é a Carla. A Carla é minha esposa, tá? Que é sua amiga, viu? Olha a minha produção, que gracinha, né? Ela fica louca para essas coisas. Joana Dark Silveira, advogada. Joana, conta para nós aqui. Câmera 1 é a sua, tá? Você acredita que a reforma trabalhista prejudicou os trabalhadores em algum momento? Boa tarde, obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Diríamos que hoje, com a reforma trabalhista, as ações trabalhistas, elas dificultaram um pouco mais e acaba com aquele negócio de vamos pedir tudo o que a gente quer, mais ou menos isso. E não é bem por aí, né? Nós temos os nossos direitos, que devem ser respeitados, mas é necessário, e eu acredito muito na parte boa dessa reforma, é necessário que se haja, então, um equilíbrio. Essa é a palavra-chave, né? Equilíbrio entre as partes, empregado, empregador. Porque o empregado, ele precisa ter a noção de que nem tudo o que ele está pedindo é realmente direito dele. É, dá um exemplo pra nós, né? Projado do nosso tempo seguro, doutor Joana, mas fala um ponto-chave que você, como especialista no assunto, poderia dizer que mudou ao ponto de dar esse equilíbrio. Conta pro pessoal de casa, você que está em casa, de trabalhador, e aqui nós somos antenados. Se você puxar as outras emissoras, ninguém está tão antenado como nós. Então, você, doutora Joana, aqui na Câmara 1, conta pra nós, no seu ponto de vista, qual é o ponto-chave que deu essa mudança, que deu esse equilíbrio? Nós poderíamos dizer os pedidos de dano moral? Não existia um teto, era pedido. Imaginava-se que eu tinha direito a 100 milhões de reais de indenização por dano moral, aquele dano que o empregador me causou. Hoje não, hoje com a reforma da lei trabalhista existe um limite. Ele é, então, tabelado, digamos assim, e o juiz analisará de acordo com o fator relevante que levou ao dano moral. Parece que tem aquela questão do honorário de sucumbência também, se pediu que não tem direito, vai pagar um... Sim, outra grande mudança foi essa. Primeiro que os pedidos devem ser todos liquidados. Eu preciso estipular o valor. E quando o juiz entender que foi agido de má-fé, nós chamamos de litigância de má-fé, o empregado, ele será, então, digamos, penalizado. E existe, então, uma multa. Na verdade, o fator primordial que eu diria aí é que nós realmente tivemos um limite. E, claro, o empregado, isso acaba causando dano. Obrigado para as suas belas palavras, por gastar o seu feriado com a gente. Homenagem para você, o dia do trabalho, viu? Muito obrigado, doutor Joana. Vocês viram aí, a coisa mudou, né? Então, sem bagunça agora, né? Quem tem direito vai correr as coisas mais rápido. A paz de Deus, parabéns para todos vocês, trabalhadores como nós que estamos aqui. Aqui é trabalho. Até amanhã, viu? Aqui é trabalho. Legenda por Sônia Ruberti